O pessoal que canta coco tem que ter hit, definição, repertório, tendência, vocação e acima de tudo, identidade musical. O corpo da Paraíba não é corpo na Caíba, é marcado na batida do pandeiro e do Gansá. O meu corpo nasceu lá em Zé Vieiro de Jacos, não do pandeiro, fez muito nego suar. O meu corpo nasceu lá em Zé Vieiro de Jacos, não do pandeiro, fez muito nego suar. Se dançar coco batendo com o pé no chão, gabopo, casco do corpo, vai dar na palma da mão. Se dançar coco batendo com o pé no chão, gabopo, casco do corpo, vai dar na palma da mão. Coco maneiro, parceiro e brejeiro, dançado lá no terreiro, ninguém consegue parar. Vílio diz que não tem coco sem palma nesse coco, dona Selma em terra, não quer dançar. Se dançar, dançar, dançar coco batendo com o pé no chão, gabopo, casco do corpo, batendo com a palma da mão. Se dançar coco batendo com o pé no chão, gabopo, casco do corpo, batendo com a palma da mão. Vai, Diogo, mastigando. Vai fazendo esse chuliado. Se dançar coco batendo com o pé no chão, gabopo, casco do corpo, batendo com a palma da mão. Se dançar coco batendo com o pé no chão, gabopo, casco do corpo, batendo com a palma da mão. O copo da Paraíba não é copo, a Caíba é marcado na batida do pandeiro e do canzado. O meu copo nasceu lá em Zé Vieiro, de Jacques, o do pandeiro, fez muito tempo suar. O meu copo nasceu lá em Zé Vieiro, de Jacques, o do pandeiro, fez muito tempo suar. Se dançar coco batendo com o pé no chão, gabopo, casco do corpo, batendo com a palma da mão. Eu disse, se dançar coco batendo com a palma da mão. Gabopo, casco do corpo, batendo com a palma da mão. Coco maneiro, parceiro e brejeiro, dançado lá no terreiro, ninguém consegue parar. Bilio diz que não tem coco sem palma nesse corpo, dona Selva em Inverno, quer dançar, beleza? Bilio diz que não tem coco sem palma nesse corpo, dona Selva em Inverno, quer dançar. Se dançar coco batendo com o pé no chão, gabopo, casco do corpo, batendo com a palma da mão. Mais uma vez, se dançar coco batendo com a palma da mão. Gabopo, casco do corpo, batendo com a palma da mão. Minha estrela maior, a estrela de todos os tempos, é sua majestade, o rei do ritmo, jato do pandeiro. Camitucuia, cabeçote de cangalha, careta, caracanalha, carrapeta e caçoá. Caçote, coco, carrapato, catolé, carrapicho, cangapé, calundo, caracará. Cabassa cheia, carentói, cupineira, camimana, capoeira, cangati, cabra, corró. Curi, matanha, cavalo, do cão, cabristo, caça, cavaco, no cesto, casuzado, cabra, morro. Chapéu de couro, caruara, curandeiro, curulim, caracareiro, carvinote, carimã. Coivara, canga, caçuleta, caipira, curiço, caracupira, casado e carapanã. Conrado corre, chama, comadre Cristina, Camilo da Carolina e o Chagas, camaleão. Chega o chiquito, cabra chato, pra chuchu, com cara de cururu, cantando o corpo do cão. É isso aí, essa coreografia é boa. Vai, sim. Camitucuia, cabeçote de cangalha, careta, caracanã, carrapita e caçoar. Caçote em coco, carrapato, catolé, carrapicho, cangapé, canundo, caracará. Cabassa cheia, carentói, cupineira, caninona, capoeira, cangati, cabra, corró. Curi, matanha, cavalo, do cão, cabristo, cata, cavaco, no cesto, casuzado, cabra, morro. Chapéu de couro, caruara, curandeiro, curulim, caracareiro, carvinote, carimbó. Foi baracanã, caçuleta, caibira, curi, caracupira, casado, carapangó. Corrado, corre, chama, comadre, pistina, cabelo, da carolina e o chagas, camaleão. Chega o chiquito, cabra chato, pra chuchu, com cara de cururu, cantando o corpo do cão. Vai! Beleza! Vem, 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 sim, esse é o corpo.